Os oito primeiros meses deste ano apresentaram uma redução de 38% em acidentes no trânsito de Porto Alegre na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas os motoristas ainda têm muitas queixas. Com menos acidentes nas ruas, o número de feridos também diminuiu. Foram 17% a menos para o período. A mesma redução foi registrada no número de vítimas fatais, que baixou de 70 para 58. Em relação a agosto do ano passado, a queda na acidentalidade também é significativa. O mês fechou com quase metade dos acidentes registrados no mesmo período de 2015. Parte do bom resultado nesses primeiros oito meses vem do trabalho de uma comissão formada por agentes de EPTC. O grupo é responsável por avaliar as características de cada acidente e, na medida do possível, traçar ações para que eles não voltem a acontecer. Os motociclistas também é um público bastante envolvido em acidentes. E esse público geralmente são os recém-habilitados, até 90 dias de carteira de habilitação ou, inclusive, aqueles que compram a moto e não têm habilitação e estão conduzindo. Da mesma forma, no pedestre. O pedestre, a gente já fez essa avaliação e o pedestre mais vulnerável é o pedestre idoso. Então, a gente tem feito as ações pontualmente para esses públicos que a gente consegue identificar. Mas, apesar da melhora nos números, o motorista está insatisfeito. Está complicado, bem complicado. O pessoal não respeita nada. E a fiscalização também, que serviria para ajudar, complica um pouco mais. Eu acho que tem que informar as pessoas melhor e fazer uma boa campanha em relação ao benefício de todo mundo se tiver mais solidariedade mesmo entre os motoristas. Para setembro, a IPTC promete intensificar atividades de educação no trânsito, além de manter as ações de fiscalização diárias.